Música Incentivar políticas públicas voltadas ao esporte. Na manhã desta segunda-feira, um passo importante para o desenvolvimento de práticas esportivas e a aplicação de investimentos na área. Foi assinado pelo governador José Ivo Sartori o decreto que regulamenta o Proesporte RS e o Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte. Também foram empoçados no Palácio Piratini os novos membros do Conselho Estadual de Esportes do Rio Grande do Sul. A união de todas as entidades dentro do Conselho para apoiar justamente as iniciativas voltadas ao desporto e o paradesporto é mais um exemplo de que grandes resultados se fazem com parceria e com diálogo. O decreto estabelece novas regras e inovações para o funcionamento do programa Proesporte e a aplicação do fundo de incentivo. O Conselho é formado por representantes do governo do estado e de entidades do meio esportivo. O governador Sartori sempre orienta a nossa equipe para que façamos gestões compartilhadas com a sociedade. O Conselho do Esporte é, portanto, a representação da sociedade e tem uma tarefa fundamental na construção do avanço, da preservação e da melhoria constante das políticas públicas para o esporte no Rio Grande do Sul.